É só a gente vai lá pra passar. Passa a passo. Passa a passo. É, passe tranquilo. Eu não passei. Eu não passei. É difícil para deixar para cá ali que ele é dos mais no motorista. É. Porque ele já é rio. Ele já pronto de... Vai lá para a gente. Vou lá pra passar. Valeu. Vou lá pra ixar. Agora eu vou fazer isso. Tenta gente, ó. Tenta gente casa. Treta tenta gente que costuma onde? Tenta gente que costuma cumprir. Tenta gente que costuma balão. Tenta gente que costuma balão. Tenta gente que costuma balão. Tchau, tchau.